O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Como foi a saída da casa pela primeira vez? A saída foi muito rápida, porque era às seis e dez da tarde, quando deu o primeiro estralo. A minha menina estava com a colega dela fazendo unha na cozinha, mas estava tudo sentado tomando um cafezinho. De repente, deu aquele estralo, daí a minha menina disse, mãe, que estralo é esse? Eu digo, minha filha? Eu não sei. Daí, quando eu fui olhar, a parede já chegou abaixo, no meu quarto, abaixo da janela. Daí, aquela água já estava borbulhando, daí foi tudo muito rápido. Antes disso, era às seis horas, os bombeiros vieram, porque quando tinha enchente, eles sempre vinham, né? Aí, eu disse, não, meu filho, não precisa se preocupar, que a água estava mais baixa. Mas o problema foi o vento, muito vento e a maré muito alta, né? Foi que estourou a parede. Foi tudo muito rápido, não deu vinte minutos, a parede estava toda no chão. Daí, conseguiram salvar. Tiremos colchão, fomos da minha casa, nós íamos para a casinha da Rosane. Mas a Rosane e a Riquinha também, minha vizinha já estavam fugindo, né? Fomos tudo para a casa do Adão Pescador. Daí, apareceu essa moça daqui do lado, que é colega da minha menina. Ela que cedeu essa casinha para nós. Até teve um, como se diz, um engano, mas não. Não foi o seu Silvio que conseguiu a casa para mim. Foi essa moça, Sibeli Ginichini, que emprestou para nós. Até eu falei para alugar, né? Que não sei o tempo que eu vou ficar. Que está complicado, está tudo cheio de água lá, né? E foi tudo muito rápido. As coisas acontecem, meu filho, a gente acha que vai ver só na televisão. Mas é muito rápido, é muito, não tem o que fazer, né? O que é para a gente, não adianta botar no terreiro dos outros, né? Faz três anos que eu vim só com vinte pio no bolso, com os filhos no lombo e agora tudo de novo. Mas eu ainda agradeço, bom que não fosse nada. Mas eu agradeço que foi de dia, porque se fosse de noite ia ser pior. Porque aquela parede que caiu, estava a cama dos guris, né? A beliche. E aquele estouro que deu, eu não ia ver dormindo. Eu ficava, Deus defende, está tudo dentro da água, né? E não é só eu, é a vila inteira que estão em pânico, né? Caiu mais casa também, né? É complicado. Como que as pessoas podem me ajudar? Olha, até fiquei surpresa. Quero agradecer muito, assim. Pessoas não... Não é surpresa. Pessoa que muito tempo já não tinha visto mais, né? A Marlova, que é funcionária da Escola de Vinas, trabalhava anos atrás na educação. Ela veio, pegou minha conta, quem quer ajudar. A moça que é mãe de uma menininha da creche. Até no ano passado eu cuidei pra ela. A dona Ana Jeska, ela também pegou o nome da minha conta, né? Pessoas que a gente não tem, assim, muita amizade, mas nunca imaginei que fosse ter tão coração bom. Porque nessas alturas eu não sei o que eu faço. Se eu arrumo lá, tento outro lugar, né? Coisa pra dentro de casa, assim, eu não perdi muita coisa. Estão ajudando pra comprar material, pra ver. Por fim da conta eu não sei ainda se eu vou poder construir lá ou não, né? Vou poder arrumar. Mas eu me desfazia, não queria ir lá. Mas agora, por enquanto, não tem como voltar, né? E quero agradecer a todos, que eu nunca imaginei que eu tivesse tanta amizade. Das seis e meia da tarde que aconteceu, até dez e meia, onze horas da noite. Tinha mais de cinquenta pessoas naquele beco. Tudo com água pro joelho, tudo, sabe? Gente, como se diz, bem de vida, que não tinha necessidade, como se diz, não fosse ter coração, né? Diretora minha, da escola Marta, diretora da Marta, as gurias, tudo ali onde eu trabalho, no CRAS. O Silvio, a Cláudia, né? O Silvio Prefeito, tudo querendo ajudar. O sábado mesmo, quanta gente, quantos anos eu não via mais. Teve dois rapazes me abraçando, chorando, eu não sabia quem era. Era gurizinho que estudaram em 99, 2000, 2001, na escola agrícola, né? Isso tudo conforta a gente, né? Amizade, hoje em dia, é tudo, né? Aquele aperto, aquele abraço, nada tem palavra, nada tem dinheiro que para. Desculpa não citar o nome de todos, né? Não é que falei alguém, mas todo mundo, muita gente boa, muita... A gente acha que não tem coração bom, mas existe coração bom ainda. E queria deixar claro também o Tó. Ele fez a entrevista riquinha para mim, é rica de uma pessoa, pescador. E o que ele falou não foi por maldade, não foi nada. É que a conversa anda mesmo, né? Música Música